Atenção, o chifu não gosta de carnaval. Aquilo não é fantasia, é corpo dele. Por isso, atenção a se meter com o chifu. Fizemos uma música pra me dar um doceiro. Se te meteres com o chifu, é melhor já se render. Porque na coberta ficou neném. Se quer lutar, procura corpo da canícia. Não se azar no oxifu, ele treinou cunifu. E também, me dissesco, engordou. Queria esconder as madomas, aquilo é só cu, aquilo é só cu. Ai, me dissesco, na coberta engordou, exa, outra mão. Queria esconder as madomas, aquilo é só cu, aquilo é só cu. O chifu tem que saber Perde a nota, assim. O chifu tem que saber Antes de bater você Nos veja no corpo Não bate nos magros Não bate nos magros Então liga no chifu Não sente vergonha E porém, pedi desculpa Pra amanhã não se odiar Então liga no chifu Não sente vergonha E porém, pedi desculpa Pra amanhã não se odiar Oh, 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 oh Faça um bom aplauso para vocês, vocês! A dupla é a gente com o Guilherme da Yaka Filma, só para vocês!